Olá, meninos e meninas, Academia Margareth, ela está aqui. Se você está chegando pela primeira vez nesse canal, eu sou a Nathalia Arcuri, fundadora da Mipolp, uma empresa de impacto social que tem o maior canal de finanças do mundo, chamado Mipolp. Se você não viu ainda, vai lá ver. Quem está aqui comigo neste momento é a Duzentekal. Ela é a fundadora de uma organização sem fins lucrativos que colabora com a equidade de gênero, protegendo meninas, protegendo mulheres de todo o mundo, principalmente na Alemanha, no Iraque. A gente já sabe um pouquinho mais sobre o trabalho dela. Primeiro, muito obrigada por estar aqui, por o que você está fazendo. E seja bem-vindo ao SDG Pavilion, em nosso estúdio aqui. Primeiro, pode-se introduzir a você e contar a todos o trabalho incrível que você está fazendo? Muito obrigada por me ter aqui. É uma grande honra estar aqui hoje. Meu nome é Duzentekal. Eu sou ativista de direitos humanos e fundadora da organização de direitos humanos. Eu sou jornalista e me tornou um repórter de guerra e ativista de direitos humanos Em 2014, foi o meu momento de vida mudando, quando eu fui para o Iraque e a Súria e vi o que o Daz e o ISIS fizeram para as nossas pessoas, especialmente para as nossas mulheres. E desde aquele dia, nós ainda estamos lutando junto com as minhas irmãs. Nós descobrimos sobre as asas do genocídio, a nossa NGO, Hava Help. Qual tipo de violência as mulheres ainda sofrem hoje em dia, que você tenta combater e acabar com o seu trabalho? Nós trabalhamos com o Estado dos ISIS que sejam mais vítimas e não se chamam vítimas. Eles não querem ser vítimas. É como eles dizem que somos vítimas, somos agentes de mudança. E, claro, a raça como arma de guerra é algo que o Daz foi usado para as nossas mulheres. Mas as mulheres disseram que o Daz não é uma opção. Nós somos fortes. Nós somos mais fortes do que o ISIS. e esse tipo de agência de mudança que nós tentamos amplificar e, claro, isso foi um grande tabu ninguém estava falando sobre o raio como um arma de guerra mas, por exemplo, ISIS survivors como Nejlamato ou Nadia Murat 破am o tabu, também em nossa própria comunidade e, portanto, em minha opinião, eles se tornaram role models, claro e isso é o que nós tentamos fazer, nós temos que agir agora nós temos que fazer mais para nossas pessoas nós temos que fazer mais para todos então, não é só sobre o que aconteceu com a mulher Yazidi é o que aconteceu com todas as mulheres eu realmente quero trazer algo para nossa conversa porque eu primeiro comecei minha empresa que começou com um website e depois com um canal de YouTube porque eu realmente quero dar o poder do dinheiro para todas as mulheres no Brasil porque nós sofremos muito por causa da dependência financeira e eu sou jornalista, eu sou jornalista e eu estou reportando coisas no campo e eu vi que violência, como 70% de mulheres está em um ambiente violento por causa da dependência financeira e é por isso que eu comecei a usar minha voz para transmitir a mensagem financeira em uma maneira muito fácil e, na sua opinião, o que você está vendo é o dinheiro envolvido em uma forma de coisa que você vê ou é mais uma coisa religiosa ou é o dinheiro envolvido também? o dinheiro envolvido também? o dinheiro é um assunto muito importante então, o que as mulheres disseram para nós por exemplo, que estão vivendo agora na idp camp não é só que elas querem justiça isso é uma coisa que elas querem elas também disseram nós queremos um futuro nós queremos esperança nós queremos algo para comer e beber e eu acho que há uma conexão muito importante entre os problemas culturais e também o dinheiro porque, no momento, quando as mulheres se tornem self-independentes e se tornem parte da educação e do trabalho elas ficam mais respeitadas também por seus filhos e isso é algo que é muito importante para a organização humana não é sobre que nós precisamos de alguém não, eles sabem exatamente o que eles querem e o que eles precisam é tipo, ok, estarei atrás de nós e apoiei nossos cursos e nós estamos trabalhando na Iraque e no Afganistão então, eu realmente acredito que sua história vai conectar e inspirar tantas pessoas no Brasil e no mundo todo você nos pode contar um pouco sobre os desafios que você enfrentou durante os últimos 8 ou 9 anos talvez, em sua jornada para que eles possam saber ok, como é o caminho para ser alguém como você eu entendo muito profundamente que você entende o que nós passamos porque nós temos os mesmos problemas eu acho e, por exemplo, dois dias atrás nós fomos convidados para a Harvard à Harvard Kennedy School e nós mostramos nosso segundo documentário com a Jian sobre um survivor de Isis e eu me veia no documentário mas eu não conheci mais então eu me veia e me perguntava oh meu Deus o que ela passou por? eu não me perguntava essa pergunta porque o outro foi mais importante do que eu quando você cuidar de Isis survivors não é importante como você se sente mas tem um grande influência sobre minha vida foi assim eu me senti tão pesado foi difícil foi difícil e ser parte da vida novamente foi um trabalho difícil para mim e eu me ajudava por mim então eu tentava para salvar todos mas eu perdia minha própria voz e por isso eu acho que é muito muito desafiador e essa é a razão por que nós precisamos unidade solidaried sisterhood em todo o mundo nós temos que ficar juntos e não é sobre mulheres contra o homem nós precisamos o bom homem e o novo mundo contra o antigo então isso é algo que nós queremos criar e por isso estamos aqui muito obrigado por seu trabalho por sua vida e espero que você continue a caminho com o bravimento e o courage encouraging outras pessoas as well thank you so much thank you so much thank you